Mais uma pra se apaixonar! Hoje eu vou a sua casa, me espere no portão Coração desarrumado, ô mundão de solidão Juro que me arrependi, falta você perdoar Não aguento essa saudade, esse amor vai me matar Mais uma pra se apaixonar! Hoje eu vou a sua casa, me espere no portão Coração desarrumado, ô mundão de solidão Juro que me arrependi, falta você perdoar Não aguento essa saudade, esse amor vai me matar